O Conselho-Ministro-NB preside o chefe de governo Taurmatandua Quartani, aprova a Resolução de Adoção do Regulamento Sanitário Internacional, NB apresenta o ministro da Saúde Elia Antónia de Arauzo. Resolução de Adoção do Regulamento Sanitário Internacional atua a força, capacidade e vigilância no saianismo instrumento Ida NB magdefine procedimento para proteção contra moras-na-la-de, e que moras-ne-o-mônia a espalhar nas nação ásia. Ele até tende nação de China a ser afetada mas moras-no-mônia a detecta e matos e dolú nulo com a nação de China, não é in Ratma que lá com a nossa vida. Também no Timor-Leste precisa de uma medida de nada ligeiramente sobre a proteção do moras-no. Segretamente, no mundo toma para que os moras-no-chino da nação de China a ser afetada com o coronavírus e o caso detecta 188 casos confirmados na nação China e na nação China e por parte da nação China é em Beijing, Shanghai e Shenzhen, mas o caso não é em Wuhan, parte da nação do Timor-Oeste, então precisa de medidas de prevenção, prevenção e controle de medidas necessárias. E na China, a Tailândia, a Japão e a Correia do Sul são notícias que a Áustralia tem afetado e ainda, mas espera que a gente tem que ter a vigilância máxima até que a gente tem que ter a dor com os moradores negras. A gente pode ter medicamentos moradores negras em semanas, em semanas tem que ter a temperatura e a medicação neurônica é que a gente tem que ter a tratamento, mas também tem que ter o tratamento curativo. Então, afetado vai ter pulmão, o pulmão rua se infiltra, se infiltrado. Então, não vai ter isolamento, então não vai ter pulmão infiltrado. Então, não vai ter o pulmão infiltrado, mas não vai ter que ter aート de forma emacelada. E não vai ter a prevenção. Antes de isso acontecer, a prevenção é só para a sua mãe. A prevenção é só para a sua mãe.